E aí, vocês sabem o que aconteceu aqui? Seria uma folga ou algo mais grave. E hoje o cliente trouxe a oficina a essa MS382. Ele falou que estava trabalhando normalmente e de repente a corrente parou de girar. Então vamos ver o que aconteceu aqui. E olha só aí a surpresinha. Que tristeza para o cliente. Sinceramente, em 10 anos de serviço, eu nunca tinha visto acontecer. Apenas em vídeos. E de tanto vocês me pedirem, vou trazer apenas este conteúdo com a minha voz original. E vamos lá. Removendo logo a ponta do eixo que estava fixado ao jogo de rolete anular. Após remover a carcaça do filtro, vamos remover o filtro de ar. Em seguida, também vamos remover as porcas de fixação do carburador. Remova a mangueira de combustível e o tirante do acelerador. E assim fazemos a remoção do carburador. Remova também os parafusos de fixação do silenciador. E logo após, vamos remover a cobertura. Vamos remover também o sistema de arranque do equipamento. Após remover a chapa, vamos desfixar os parafusos de fixação da tampa lateral. E olha só a situação desse motor. É um grande guerreiro. Após a inspeção visual, vamos conferir se possui folga na carcaça. E a situação só vem piorando para o coitado. Vamos utilizar a ferramenta para remover o volante do equipamento. Vamos remover também o sem fim. Agora vamos fazer uma vedação completa do equipamento para efetuarmos um teste de estanqueidade. Iniciaremos o teste com pressão negativa. E mesmo com o motor bem surrado e com folga na carcaça, ele não possui nenhuma entrada de ar falsa. Passando nos dois testes de pressão positiva e negativa. E então vamos fazer a remoção das ferramentas de teste. Vou fazer a remoção do cilindro para averiguar melhor se aquela folga é no rolamento ou na carcaça. Acabei também esquecendo de mostrar no vídeo, mas o pistão e o cilindro estão em ótimas condições. Vou fazer a remoção do pistão para termos uma visualização melhor do rolamento. Vou remover também o flange para ter uma melhor visualização. E após algumas análises, percebo que a folga é apenas no rolamento. A carcaça está intacta. Esse orçamento ficou em R$ 1.197,00. E caso o cliente autorize, trarei aqui o conteúdo. O que é o conteúdo? O que é o conteúdo?